Para quem deseja um novo amor, vamos ver o que a Santa Sara de Cali vai falar. Para você, uma mensagem. Gratidão, Santa Sara, o que tu vai contar para quem está nos assistindo, por gentileza? Sobre um novo amor, tem amor nos caminhos do consulente, da consulente espiritualidade. Conta tudo para a gente agora aqui, nessa leitura romântica, coletiva, intuitiva e atemporal. Novo amor, por gentileza. É, parece que tem sim. Pode ser um amigo seu ou uma amiga sua, ou pela internet você vai conhecer alguém. Tem também alguém que quer uma reconciliação com você. De qualquer forma, uma carta, carta do jardim, fala de paz interior. É algo que vai te trazer a paz. Tem novo amor, sim. Tem alguém que quer vir na sua direção. Não vai desistir. Pode ter distância geográfica. E quer algo seguro com você, estável, sólido, sério. É mesmo, espiritualidade. O que mais, então? Vamos ver com crazy, sexy, love notes. O que mais? Para quem quer um novo amor, tem movimentação, sim. Pode ter algum obstáculo? Sim. Mas é alguém perseverante aqui. Pode ser que você também vai conhecer essa pessoa numa viagem. Uma viagem a negócios, por exemplo. Trabalho, né? E aí lá você vai conhecer alguém. Então adapte para a sua realidade o que fizer mais sentido para você. Então aqui tem alguém. A leitura é para novo amor, tá? Mas tem alguém, e isso ninguém pode negar, que quer o seu perdão. E essa energia já está aqui, né? Na mesa da coruja, já tem vindo essa energia de alguém que quer o seu perdão. Que quer equilibrar as coisas com você. Então só para você ficar sabendo, né? Mesmo que você queira um novo amor, tem um ex, uma ex aí, ou até uma amizade que quer uma reconciliação com você. Aqui também pode estar falando que você se sentiu machucado ou machucada em relacionamentos anteriores. E que não é para você ficar nessa energia, né? Perdoa, solta, larga lá. Trabalha dentro de ti aquilo que a pessoa te ensinou. Porque querendo ou não, nada é por acaso. Todos nós estamos na Terra para sermos professores e alunos uns dos outros, né? Então perdoa dentro do teu coração isso, sabe? Para você receber um novo amor nos seus caminhos. É, aqui, ó. Conecte-se com a espiritualidade, oração. Uma carta que fala também de transformação, fala dessa pausa. Pode ter havido uma pausa entre você e essa pessoa aqui que quer o teu perdão. Um distanciamento, né? Mas, em relação a um novo amor, aqui também está falando que é para você ficar em paz. Que é para você soltar, né? O que tiver que soltar lá do passado. Para a sua energia ser sintonizada com esse novo amor que já está para chegar nos teus caminhos. Mesmo que tenha alguma dificuldade aqui. É alguém que quer algo sério ou vai querer algo sério com você. É uma pessoa que vai saber pedir desculpas, né? Quando ela fizer algo que... Enfim, que te magoar alguma coisa. É alguém que tem sentimentos, que vai se importar com os teus sentimentos. Que vai reconhecer os próprios erros. Então, aqui está falando. Respira fundo. Não fica na ansiedade. Calma. Pause. Tá? Deixa acontecer. Naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Pode ser que alguns de vocês vão conhecer esse novo amor na praia. E se não for isso, aqui está falando... É porque aqui tem, né? Aqui pode ser, ó. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. É, aqui pode ser também que, de alguma forma, vocês já estão conectados. Já existe uma conexão entre vocês. Pode ser que essa pessoa que quer o seu perdão seja também um novo amor. Só que, quem sabe, vocês ainda não tiveram um aprofundamento da relação, né? Se distanciaram por um momento. Mas é algo mais recente. De alguma forma, existe uma conexão. Então, adapte para a sua realidade. É, quer o seu perdão. Aqui, gente, aqui é alguém que quer o teu perdão. Ah, espiritualidade, não tem jeito, né? Eu queria fazer a leitura para novo amor. Mas, o que a espiritualidade está trazendo aqui, tá? É como eu falei, essa pessoa pode ser um novo amor. Mas é um novo amor que meio que vocês aqui se afastaram. Então, você já, de alguma forma, se conectou com essa pessoa. Ela quer o teu perdão aqui. Ou, por exemplo, se é uma amizade, quer aprofundar o relacionamento, torná-lo diferente, né? Aí, quer partir para o romance. Mas, se não for isso, se é um crush, um contatinho, assim... Alguém que você conheceu. E que fez alguma coisa que, enfim, vocês discordaram. Ou te magoou. A pessoa quer o teu perdão de certeza aqui, ó. Ai, coruja, eu não quero reconciliação. Eu vim para essa leitura para saber do meu novo amor. Pois é, mas o que eu posso fazer, gente? Se está aqui, né? Está aqui. É alguém que quer o teu perdão. Mas, eu não vou desconsiderar, que aqui também pode estar falando, meus amores, no caso de um novo amor, tá? É aquilo que eu falei já antes. É você estar com o seu coração curado para você receber. Se você ainda estiver conectado ou conectada na energia de um ex, ou algo assim, ou dos seus traumas, né? Está lá ainda naquela tristeza, ou tendo que superar algo. Aqui está falando. Já tem uma conexão na tua energia, mas você precisa se equilibrar. Por isso, é importante essa pausa. Tá? Esse novo amor, talvez, não vai chegar tão rápido assim como você gostaria. Por quê? Inclusive, a carta aqui do navio, do barco, né? Também está falando sobre isso. É mais lento. Mas, o que acontece? Você está precisando se reenergizar aqui. Você está precisando se curar. Você está precisando até se perdoar. Perdoar os outros. Alguma cura, algum equilíbrio aqui você precisa fazer. Quem sabe você vai se conectar com a natureza. Vai dar uma voltinha na praia, na praça, no campo, onde tiver uma árvore, ou um rio, um lago. Vai tomar um banho de mar, se você puder, de cachoeira. Alguma coisa assim, entende? Pra você se reenergizar. Pra você, em contato com a natureza, em contato com Deus, em contato consigo mesmo. Consigo mesma, mergulhar aqui, ó, nas águas dessa transformação. Por quê? Porque não adianta uma pessoa chegar nos seus caminhos agora, se você ainda tem muita coisa pra curar o seu coração, entende? Aí você vai acabar projetando no outro as suas frustrações, os seus medos, os seus traumas, as suas coisaradas lá, que tem que resolver primeiro dentro de ti. Esses são os desafios a serem superados aqui. E saiba que, de qualquer forma, já existe alguém que tá conectado na tua energia, né? Que mais, espiritualidade? Vamos ver o que as fadas vão falar. E quando essa pessoa chegar, quando você tiver resolvido e resolvida dentro de ti, vai chegar alguém pra ficar. Que vai te trazer paz, tranquilidade, leveza pra tua vida. Que vai ser um descanso pra tua alma e não uma dor de cabeça, né? Até porque, se você também não tá curado exatamente ou curada dessas questões que a coruja falou, você vai acabar atraindo o que tá no seu padrão de programação mental, padrão de relacionamentos. Ah, coruja, eu sempre atraio pra minha vida pessoas que são assim, ou que fazem isso, ou aquilo. É o que tá dentro de você. É porque você ainda não aprendeu a lição. Quando você tiver plena consciência da sua programação, você já vai identificar bem mais rápido. Opa, essa pessoa aqui, né? Se eu me relacionar com ela, vai ser igual como foi com fulano lá. Por quê? Porque a pessoa tá apresentando o mesmo padrão de características. Eu atraí o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de lição, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de professor. Então, quer dizer, o que eu ainda tenho que aprender? O que eu ainda tenho que curar? Por que a minha energia ainda está conectada a esse tipo de pessoa? No sentido assim, com esse tipo de caráter, ou com esse tipo de personalidade. A forma que a pessoa te trata, né? Como conduz o relacionamento. Mas vamos ver aqui, então, o que as fadas da varinha de condão que faz realizar. Vai falar pra você agora. Não aceita invertida, é. Olha só. Se você já fez isso que a coruja falou, trabalhou as suas dores, tá? Meus amores. As suas decepções, as suas frustrações, os seus traumas. Já me conectei com a natureza, coruja. Já, sabe? Tô trabalhando dentro de mim tudo isso. E tô sentindo já a diferença realmente, a transformação aqui, né? Então, saiba que aqui, ó, tem um portal mágico. Vai se abrir um portal pra que essa nova pessoa chegue nos teus caminhos. Aqui tá falando de coragem, de confiança, pra você confiar no desconhecido, né? Que tem coisas maravilhosas que estão por vir. Agora é o momento de você curar o seu passado. Pra você aqui, ó, without looking back. Não olhe para trás. Aceite o novo, de fato, né? Esse novo amor, mas... Deixando para trás, ou seja, transmutando, curando, reformulando, ressignificando, curando, tudo aquilo que te impedia de ter um relacionamento saudável e que tava dentro de ti. Agora veio aquela música, né? Na rádio da coruja, assim, ó. Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Agora esqueci a letra Reconhecer o seu valor Você é precioso Eu não lembro a letra Tá O que que a espiritualidade tá falando aqui? Primeiramente, você precisa reconhecer o seu valor A espiritualidade divina tá aqui cantando pra ti Você é precioso Mais caro que... De rubi Sei lá Eu não lembro como é que é essa música Mas é esse o sentido dela Que você é uma pessoa valiosa Que você não é uma bijuteria Que você é uma joia rara Então não se trate como bijuteria Você é um diamante a ser lapidado E aqui você tá sendo lapidado de alguma forma Alguns já estão nessa jornada Por isso que vai abrir o portal aqui Você reconhecendo o seu valor Primeiramente, mediante Deus Se Deus me ama, me quer Tá dentro de mim Como é que eu não posso ter importância? Valor Qualidades Beleza Inteligência Tudo, né? E depois também Essa questão do próprio Da própria auto-identificação Eu me identifico comigo mesmo Comigo mesma O meu jeito de ser Claro que a gente sempre tem que melhorar Como eu falei Curar Ressignificar Mas assim A minha essência A minha essência É boa Então por que que eu atraio pessoas Assim ou assado Pra minha vida? Não é porque a tua essência não é boa É a programação São os medos Os traumas As coisaradas Que aí cada experiência Que a gente vai tendo na vida Vai trazer Uma sensação boa Ou ruim Vai nos trazer alegria Ou vai iluminar Uma sombra Né? E aqui a espiritualidade Tá falando Você é valioso Você é precioso Ou preciosa Tá aqui Independente de gênero Vocês já sabem, né? É Aqui Você se dar o valor Vem Novo amor Um portal Será aberto Porque o seu coração Está curado aqui, ó Você se conectou Consigo mesmo Consigo mesma Que lindo, gente Você perdoou mesmo aqui E você soltou E se perdoou também Eu quero a minha paz Eu quero novas energias Não quero mais saber de passado De coisa lá Da lá Eu já resolvi isso dentro de mim Pronto Vamos pra frente Que a vida é, né? A gente que anda É a gente que faz andar Que faz acontecer Na verdade A vida acontece Ela vai sempre acontecendo A gente agindo Ou não Fugindo Ou enfrentando A vida Ela não para de acontecer Né? O tempo não para Então é isso aí Você fez um excelente trabalho Aqui Por isso que esse portal Vai se abrir, então Será que vai ser em 12 do 12? Pode ser Que interessante Motivation Essa carta é maravilhosa Que está falando Que vai Acontecer Essa Chegada De alguém Nos seus caminhos E que vai te deixar Muito motivado Também está falando Que é pra você Pensar nesse momento De pausa Que você ainda está Aguardando E se cuidando Se amando Cuidando do seu jardim O que me motiva Sabe? Comece a pensar Comece a anotar O que me motiva Enquanto Essa pessoa não vem Né? Na minha vida O que me faz O que faz Eu me sentir motivado Motivada E faça isso Entra nessa energia De motivação Não precisa ficar lá Na energia De sofrimento E coisa e tal Você pode pegar Toda a sua força E colocar Naquilo que Você pode até Motivar as pessoas Ou se motivar Ai, coruja Então eu vou me focar Num curso Que eu quero fazer Eu vou me focar Num plano Num projeto Um negócio Que eu quero fazer Acontecer Ah Eu vou ficar Muito motivado Muito motivada Se eu puder tirar Um final de semana E ir pra praia Sabe? Pegar aquele sol No corpito Né? E tomar um banho De mar Caminhar na areia Isso vai me trazer Isso vai me trazer motivação Faz Nesse momento De pausa Enquanto a pessoa Não vem Vai te motivando Ai, coruja Eu quero Eu tenho uma ideia Aqui na minha mente Muito legal Muito legal Eu quero colocar em prática Isso agora é a hora Faça por você Né? E peça ajuda Ajudar os anjos As fadas As fadas Ou a expressão espiritual Que você se identifica Que eles estão Sempre Aqui Pra Te auxiliar Principalmente Os anjos Que aqui São anjos Tá? Olha que lindo Né? Então Pode ser que você Até orou Para os anjos Trazerem um novo amor Na sua vida E os anjos Estão ouvindo A tua oração A bênção Está sendo entregue Pra você O portal Está sendo aberto Enquanto não acontece Vai motivando Você mesmo Você mesmo A sua própria vida E os anjos Aqui também Te trazendo motivação Uma nova energia Que aqui A carta também fala De novas energias Né? Junto com O jardim Que traz a paz A âncora Fala de êxito Sobre qualquer dificuldade Aqui Então te conecta Bastante com os anjos E com as fadas Shine from within Perfeito Por isso que veio A carta motivação Aqui Aqui está falando Cuida do seu jardim Brilha a sua luz Olha que coisa mais linda Gente Brilha a sua luz Tá? Você é belo Você é bela Essa carta também fala Sobre isso Que você tem luz interior Que você é brilhante Não fique comparando Não fique comparando A sua beleza Essa carta também fala Sobre isso Com ninguém Não queira se enquadrar Em nada Meus amores Porque aqui está falando Que você é lindo Que você é linda Que você é uma joia rara E o que uma joia rara E o que uma joia rara faz Ela brilha Né? Um diamante Ele brilha Tá? Pedras preciosas Brilham Meus amores E é como a coruja falou Você é um diamante Sendo lapidado Então vai acontecer Esse novo amor Vai chegar nos teus caminhos Isso vai te deixar Muito motivado É Uma oração atendida E Esse novo relacionamento Vai também Te ajudar ainda mais A você curar O seu coração Olha que lindo A você não ter medo Né? De se entregar Medo de Entrar Num relacionamento Que seja seguro Não vai ter medo De Se machucar Né? Aqui fala de esperança Não é pra você perder A sua fé Fala de proteção Essa pessoa que vai chegar Vai querer te proteger E não te machucar É como eu falei mesmo Essa pessoa Vai ser alguém Que vai sempre reconhecer Os seus erros É Que tá Sabe Na sua energia Que é pra cuidar de você Que é pra fazer A sua luz brilhar Ainda mais Não pra apagar ela Entende? E o que eu tô sentindo Aqui também É que vai ser Alguém Que se Te magoar Ou fizer Alguma coisa Assim Não vai ser Proposital É porque Errar é humano Né? Mas não vai ser Algo Proposital Porque a espiritualidade Não ia abrir Um portal Pra você encontrar Essa pessoa Alguém pra te machucar Não Quando é um presente Dos anjos É alguém Que vai fazer O teu coração Brilhar Demais Aqui nós temos Uma flor de lótus Vai ser alguém Pra te fazer bem Carta do jardim Energia boa Que vai te ajudar A superar coisas Também Né? Que vai ser uma luz Nos teus caminhos Que vai trazer Energia boa Motivação Aqui Que não vai sugar A tua energia Pelo contrário Vai te dar Um up De energia Que maravilha Então Querem ver os signos? Ah Vocês estão louquinhos Pra ver, né? Qual é o signo Desse novo amor Que vai chegar Vamos ver O mapa astrológico Desse alecrim Que vai trazer Motivação Pra tua vida Que vai ser também Como um anjo Nos teus caminhos Alguém pra te fazer bem Realmente Que coisa linda, gente Mas que tem um ex Uma ex Que quer Tá até pedindo Pros anjos Aqui, ó Que se abra um portal Que aconteça um milagre Pra que vocês Possam ficar juntos Também tem Alguém quer o teu perdão Essa energia Já tá aqui Pairando na mesa Da coruja Nas leituras, né? Você que sabe O que você quer Realmente É o ex Ou a ex Ou é um novo amor Signos de terra Capricórnio Touro E virgem Aqui também Terra com âncora, né? Que fala De algo que vai ser estável Que vai ser construído Em bases sólidas Escorpião Fogo Uau Temos fuego Aqui Essa energia Poderosa Sagitário Ares E leão Uau O sol Gente Vem chegando O verão Ai meu Deus do céu Vai ser no verão Vai ser no mês de dezembro No portal Do dia 12 Do 12 Alguma coisa Vai acontecer Tá? O sol vai brilhar Você vai estar aqui Ó Nossa Vai ter paixão, hein? Paixão forte aqui Cadê? Então pode ser alguém Que tenha sol Em escorpião Ou Signo de fogo Ou signo de Terra Capricórnio Virgem E touro Escorpião Ares Leão E sagitário Então essa pessoa Vai ter o sol Em um desses signos Já fica Já fica a dica Hashtag Aí pra você Ok Meus amores Eu espero que você Tenha amado essa leitura Eu adorei Que energia fantástica Suas orações Sendo atendidas Seu coração Sendo curado Você também Soltando questões Do passado Pra não ficar Travancando Bloqueando A tua vida E Presta atenção Então no portal Gente do céu Provavelmente Você vai começar A ver muitos números Iguais Daqui pra frente E outros sinais Tá Da espiritualidade Tudo pra ver aqui Você brilhante Você motivado Motivada Feliz Né Tranquilo Tranquilo Aqui Sem Tá desesperado Carente Assim Ai Meu Deus Só sou feliz Se tiver alguém Do meu lado Não Eu estou do meu lado Eu estou do meu lado Os anjos Estão do meu lado Né Até o sol Está aqui Do meu lado Né Aquecendo Meu coração Me trazendo esperança Tá Que aqui também Fala de esperança Aqui fala de novidade Aqui fala que Tudo vai ser resolvido Né E aqui fala de paz Então não tem erro Não tem erro mesmo O portal será Aberto Coração Curado Né Quem sabe Vocês vão combinar De passar um final de semana Na praia Vamos à la praia Vamos à la praia Vamos à la praia Vamos à la praia É muito bom Aí você não vai precisar Cantar pra espiritualidade Quando você pegar o trem Lá pro outro lado Sorry It's all that you can say Já vi os shorts Que a coruja postou Do cachorrinho Tão bonitinho Gente Assiste os shorts Da coruja Que são muito legais Tá E é isso Meus amores Eu amei Essa leitura Muito bom estar aqui Com vocês Com as fadas Com a Santa Sara Com quem mais? Com Deus Os anjos Aqui Expressões Espirituais Divinas E maravilhosas Que sempre estão Disponíveis E dispostas Para nos ajudar Né Vão abrir até um Portal aí Pra vocês Gente Vai entregar Nas tuas mãos O teu pedido Aqui ó Aceita Já coloca aqui Nos comentários Eu aceito Eu recebo Eu tô pronta Eu tô pronta É sem pressa Eu soltei Tá tudo bem Tá tudo legal Eu me motivo Sozinho Sozinha Na minha vida E tô pronto Tô preparada aqui Pra esse portal se abrir Né E esse novo amor Maravilhoso Que vai até ajudar A curar mais ainda O meu coração Vai chegar Vai ser muito bom Né Que coisa linda Gente Que coisa linda Na hora certa Né Vai ser na hora certa Trazer muita paz Alguém que vai te ajudar A superar desafios Dificuldades na vida Que vai te trazer Novos horizontes Algo estável Sério Sólido Firme Seguro Que vai te também Renovar mais ainda A esperança Na vida Né A fé Tua fé Será renovada Tenho certeza Que a tua fé Vai ser renovada aqui Se você já tava Perdendo as esperanças Sabe Ai Coruja Eu já Esse navio Que tá demorando demais Calma Aqui Pause Tá Já tem alguém Na tua energia Essa conexão já existe É muito forte É muito forte aqui Tá Então confia Aguarda Relaxa Se não não encaixa E Presta atenção no portal Tá Beijo Muita gratidão Tchau 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 Tchau